Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, o presidente Christian e a vereadora Salete. Também quero cumprimentar aqui um amigo meu especial, a qual admira o seu trabalho e a sua pessoa, professor Alguin, hoje à frente da assistente social e toda a sua equipe. Parabéns, Alguin. Obrigado. Conte com esse vereador. Vamos lá. Pessoal do Autovisual, pode passar aí, fazendo favor. Quero aqui hoje agradecer e parabenizar ao secretário de Esporte, Turismo e Lazer, secretário Davi, por uma academia que foi colocada ao ar livre, na Sorocaba de Fora, outra que foi colocada na Fazenda. Puderam pular as fotos, por favor? Essa aí foi colocada na Fazenda, no postinho de saúde, enquanto a comunidade até espera ali o atendimento, faz um exercício também. A comunidade vinha me cobrando e pedindo da Fazenda, está aí. Obrigado, secretário Davi, e toda a sua equipe por esse empenho, essa dedicação. Não posso deixar aqui de agradecer ao prefeito Salmi, ao vice-prefeito Alexandre, em especial à comunidade da Fazenda, a qual me pediu a esse vereador. E, mais uma vez, agradecer ao prefeito Salmi por ter atendido o pedido desse vereador. Obrigado, prefeito. Vamos lá agora para outra etapa, que sou repetitivo, mas não vou me cansar, nem me calar, e, se não encontrar a solução aqui, iremos mais longe buscar a solução ao nosso problema. Pode passar do contorno do Anel Viagra, fazendo favor? Aí, atentar e alertar os vereadores dessa Casa Legislativa, todos eles já sabem que são conhecedores, porque são fiscalizadores e conhecem já a situação. Isso é o Morro da Fazenda. O engenheiro responsável, não sei qual foi, mas deve ter um grande estudo para conseguir fazer um 90 grau na saída de um túnel. Geralmente, talvez, ia sair um retorno, esqueceu de fazer a outra linha e já fez uma entrada. Então, fica aqui, presidente, um pedido desse vereador dessa Casa Legislativa, da comunidade de Socava, dentro de Socava de Fora, dos comerciantes, que o senhor peça imediatamente que, possível, venha o presidente, o diretor operacional da Artegues, o senhor Antônio César Ribas. Porque acredito que o senhor Antônio César Ribas, um dia tivemos uma entrevista aqui online, ele se mostrou muito dedicado a vir a essa comunidade, a esse município, para resolver, mas não deu certo de a gente comparecer aqui. Foi até uma falha, talvez até nossa, porque não coincidiu o horário. Mas ele, creio que ele não está sabendo dessas situações que ocorrem aqui em nosso município, da obra do contorno da Anel Viagra. Provavelmente deve passar só as partes bonitas, as partes boas, as partes que estão sendo eficazes. Mas todo o transtorno que leva a essa comunidade, a essa população, a esse município, eu creio que ele não tem o conhecimento. porque é inaceitável o que estão fazendo com as vias do contorno da Anel Viagra. O acesso é ridículo, fora da realidade. Só mesmo um diretor para poder vir aqui e realmente dar todo o seu amparato a essa casa legislativa e a essa comunidade, que não vai aceitar de hipótese alguma que aquele túnel seja liberado. Vamos, sim, atrás dos nossos direitos. Se não conseguirmos aqui, pela grande Florianópolis, iremos mais longe, mas iremos sim barrar e conseguir resolver a situação do contorno da Anel Viagra, porque as pessoas que fizeram aquele desvio, que estão fazendo as marginais, infelizmente vão me desculpar. Se estudaram, faltou muito para aprender. Obrigado a todos. Boa noite.